E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Bom galera, o Shimazo Takahisa provavelmente vai morrer nosso Daimyo, coitado mano Ele já lutou o suficiente né Ele já lutou o suficiente Eu só queria que ele tivesse um portrate de idoso, não seria mais legal? Acho que seria bem mais legal se ele tivesse um portrate de velho, sabe? Bom, não temos muita escolha aqui Eu queria pegar Postal System pra aumentar a governança do Daimyo Mas não vou ter dinheiro Vai ser tipo impossível pegar Defense Infrastructure, isso aqui só é bom no late game Deixa eu ver, isso aqui não presta no momento Silver Trade seria muito, muito, muito útil Pegar Silver Trade aumenta o tempo, a velocidade que os mosquetes ativam Isso aqui seria do cacete A gente ia matar os caras muito mais rápido Porque ia ativar mais 20%, né? Deixa eu ver aqui Ahn, pera aí 20% apenas? Tá relacionado a Gunnery Tower? Pera aí Mas é dura... Ah tá, olha aqui 40% aumento do dano da Gunnery... Ah tá Vale a pena pegar nível 2 O foda é que eu não tenho grana Foda é não ter dinheiro Bom, eu vou apenas avançar aqui Vamos tomar esse castelo aqui que é mais fraco Antes da morte do Takahisa, né? Antes da morte do Takahisa Vamos tomar esse castelo aqui, galera Vamos lá Vamos lá Pera aí, aqui tem menos gente agora Então vem você pra cá Vem vocês dois pra cá Enquanto a gente estiver tomando Essa cidade aqui Não vai dar Nosso suprimento só acabando Ele vai invadir O foda de invadir É que a gente acaba matando Destruindo as plantações, né? Mas é uma boa invadir Porque a gente nem tá perdendo vida Porque eu não tenho inimigo Pra atacar de volta Beleza, o castelo é nosso Eu tô tendo que invadir Essas regiões aqui Porque o Clã Mori Tá na frente, né? Nosso objetivo tá cumprido E ir embora, não Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Esse castelo aqui Dá pra colocar uns landholders aqui, né? On the offensive Olha Vou colocar Deixa eu ver quanto de honra Olha Civil construction Acho que é melhor Pronto Construção civil Com esse cara aqui Isso é melhor Porque eu não vou perder Não vou ficar tendo problema Com A demora Pra construir as coisas aqui, né? O foda é não ter agente Pra trabalhar aqui O castelo tá fora Do range de governança, galera Vamos ter que colocar Vamos ter que colocar no range de uma província, né? Vamos lá Organizar castelos Putz, eu coloquei um cara aqui que não precisava, né? Vamos lá Vamos confirmar Vamos confirmar Agora que eu me lembrei Eu coloquei esse cara aqui pro nosso lado Eu coloquei esse cara aqui, mas Deixa eu ver se ele ainda tá aqui Ele ainda tá aqui, o maluco Ou esse é o outro cara? Ele tem... É, é o mesmo cara Civil construction É o mesmo cara Vamos atacar aqui O castelo aqui Esse cara aqui tá fraco por quê? Posso saber Não dá pra passar aqui, não, é? Não dá pra passar aqui, não Vamos voltar com esse cara aqui Ou a gente luta com ele também, hein? Vamos vir com o nosso líder aqui O Takahisa Eu só acho que Talvez dê pra tomar aquele castelo ali I don't know Vamos vir aqui Vamos vir pra cá A gente tá invadindo esse castelo A gente tá tomando umas perdas bem altas aqui Tá apanhando feio aqui Rebuild Castle Town Rumor Olha, dá pra tomar Deixa eu vir aqui O que que ele vai reconstruir aqui? Ah, ele vai tirar a Gunnery Tower E vai fazer outra parada Porque a Gunnery Tower é de defesa, né? Ok Vamos vir aqui em Rumor Dá pra pegar um cara Um oficial aqui, ó Líder de infantaria Oficial de defesa Olha Vamos lá Vamos roubar ele Vamos ver se o nosso filho consegue roubar aquele cara ali pra gente Nosso filho é foda, né? Meu filhinho Ah, meu filhinho Aqui tá ataque, beleza Vou continuar mantendo o ataque Ele vai fazer Training Ground Provavelmente, né? Deixa eu ver uma parada aqui interessante Esse castelo não vai cair Eu tô com medo do castelo cair Mas ele não vai cair Eu acho que eu posso ficar tranquilo Enquanto a isso, né? Eu vou ter que eventualmente pesquisar A parada que vai me ajudar com Com os problemas aqui de alcance e de governança, né? Deixa eu vir aqui com esses caras aqui, ó Esse cara aqui tá fraco Retorna Deixa eu ver Tadamoto Niro Retorna também Que você tá fraco também Você vai embora ou não, cara? Ah, vai embora Beleza Destruímos aqui o Training Ground Pinsamos o castelo inimigo aqui Tá apoiando pra cacete agora Enquanto isso O castelo vai se desenvolvendo devagar aqui, né? Agora é o seguinte, galera Tem muitos castelos que tão longe da batalha, né? Não tem mais o que fazer aqui, ó Aqui é... Ataque não Aqui tem que ser civil O foda é que eu não consigo ter lealdade aqui Aqui tá tão longe que Eu preciso botar um castelo Civil aqui Deixa eu ver esse castelo aqui Aqui vai ser civil, pronto Mercado Mais dinheirinho Perfeito Deixa eu ver aqui do lado também Aqui já tá civil, não tá? Aqui é marcha Droga Vai continuar sendo marcha Não tem o que fazer There's nothing I can do Aqui Vai ficar do jeito que tá Aqui, sendo muito sincero Automático Não tem o que fazer aqui Aqui os caras Eles tão tendo problema com Aqueles sem problema com lealdade Porque Falta Personagem pra gente Colocar aqui como Como Chefe, né? Como atendante No caso, né? Vamos lá Vamos ver se a gente destrói aqui Quem é que tá sem suprimento? É o Takahiza Peraí O Tadamasa tá morrendo Eu vou deixar ele aqui Até acabar aqui A invasão A gente tá perdendo pouca vida O foda é destruir Olha aqui A gente tá destruindo Supply Station A gente tá quebrando Todos os castelos inimigos aqui Complicada a situação, hein? Ah, o inimigo perdeu, ó Ele saiu pra batalhar Morreu O castelo é nosso Mais um castelo do clã Mori Dominado Capturamos uns oficiais inimigos Ahn Vamos tentar empregar Os dois aceitaram? Ok, perfeito Ahn É o seguinte Tá muito longe da nossa base Ahn Por enquanto Deixa eu ver Ah, droga O aliado que ia invadir com a gente Foi embora, galera Tinha um aliado que ia invadir com a gente E ele vazou Aqui tem 11 mil soldados Será que dá pra lutar com o clã Otomo? Dá pra fazer um baita de um cerco aqui? Cara, será que dá? O Tadamasa vai ter que vazar Vai ter que ir embora Mas o restante O Takahisa Eu acho que dá pra destruir o Zotomo aqui Não dá? Eu acho que nós temos mais do que os caras Provavelmente deve dar Ahn Deixa eu transferir esse castelo aqui Já pro cara aqui Ahn Eu vou ter que fazer isso aqui Não tem como manter essa província aqui Como nossa, não É muito castelo, galera Esse meu aliado tá ficando tão poderoso quanto eu Eventualmente ele vai ser Eventualmente Olha só como é que tá aqui a divisão do nosso clã Tá muito Eu tenho vários castelos aqui comigo Ele tem vários ali Faltam três castelos pra gente dominar toda a Kyushu Eu acho que nesse episódio aqui a gente encerra a nossa campanha aqui na ilha Muito provavelmente Putz, tem um lugar pra dominar aqui, ó Antes de invadir aqui O castelo do Zotomo Aí é triste, né? Vai levar dias aqui Não vai dar Não vai rolar Vai embora geral Seleciona Vai embora geral Porque não vai rolar Essa invasão aqui Mal de show Mal de show Vamos desativar esse negócio aqui de Defesa Agora esse castelo aqui Vai ter que ser um castelo de defesa Uma base de defesa Vamos vir aqui Assistência Você Você E você Ajudam aqui E você também Pronto Perfeito Pronto Esse castelo aqui vai precisar de uma defesa maior agora Eu tô ganhando até um dinheirinho maior 180 Deveria tá ganhando bem mais Vamos voltar pra casa Pronto Todo mundo voltou Castelo foi capturado ali Eu acho que o Takahiza vai morrer Não temos condições de Manter o papai vivo não Militarização no condado Ah Aqui não tem o que fazer Eu vou invadir o que? Aqui não tem o que fazer Vamos ver se a gente consegue extrair o cara daqui do clã Otomo Shosokabe no caso, né? Dá pra pedir ajuda Desse cara aqui pra ele atacar o Shosokabe? Reinforcement Não dá pra pedir Não dá Eles podem atacar o cara aqui Mas eles não atacam o maluco aqui Ah Ah, não pode Não pode selecionar castelos que são Perto do clã Ok Escarguei Não tem como Não tem confiança o suficiente Droga, hein? E se eu conseguir fazer diplomacia com ele? Ah, vamos vir aqui Vamos manter diplomacia com esse cara aqui Friendly Reinforcement É o que eu quero Ah Eu vou mandar um Lorde Porque o nosso Daimyo vai morrer Peraí, peraí, peraí Esse cara aqui tá fazendo alguma coisa no castelo, né? Ah Deixa eu ver Esse cara aqui Não, aliança não Ah Fiz merda, cara Ah Merda Agora já era Mandei o cara pra fazer aliança, velho Quando você sai do menu de 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 Diplomacia Acontece essa merda, cara Ah Droga Ah Craft Craft people Aqui dá pra fazer umas paradas interessantes Deixa eu ver aqui Ah Essa cidade aqui, ó Pode ser uma cidade de ataque Vamos fazer uma cidade de ataque aqui Não, porra Esse cara tava fazendo uma missão Ah Cancelou Ótimo Ótimo Eu fiz uma merda Eu fiz uma escolha errada ali Cancelou Ótimo Ah Deixa eu ver Escavar isso aqui Ajuda a recuperar A vida dos soldados mais rápido Talvez isso seja inteligente Ou mosquete Hein? Ah Mosquete nível 3 Nesse assentamento aqui Vamos colocar esses caras aqui Putz Eu vou ficar com pouco dinheiro Não vale a pena não Ah Vale a pena sim Ah Vamos lá Vamos fazer Vamos vir aqui, ó Pronto Perfeito Esse cara tá fazendo diplomacia Esse cara vai falhar na diplomacia Porque eu já cancelei Ah, ele começou a fazer Mas acho que ele vai cancelar logo em seguida Não vai? Ah lá Ele começou a falar Que estranho Ah lá Extraímos um cara Afetamos a lealdade de um maluco aqui Deixa eu ver como é que Precisa de dinheiro Pra extrair o cara Precisa de 900 e pouco De dinheiro Ahm Deixa eu ver aqui Se dá pra Eu acabei de Eu acabei de vender, não é? Então eu não posso vender mais nada Daqui a pouco eu vou extrair Aquele maluco ali A militarização do castelo Agatha Terminou Eu acho que eu posso atacar esse castelo aqui Do clã Mori Não posso? Ah Vamos colocar Não dá pra colocar como target Ah Remove o target do castelo do clã Otomo Deixa eu ver se dá pra colocar aqui Ah Hitoyoshi Uzuki Quais castelos eu vou usar como Como Esse aqui não vai Ah Esse aqui não vai Esse aqui vai Esse aqui vai Beleza Ah Deixa eu ver Não Castelo Agatha não, né? Castelo Agatha Tá tipo fraquíssimo Esse aqui não Ah Vai ter 10 mil Eu vou mandar 7 mil soldados Ah Eu acho que é uma boa esperar Por enquanto a gente espera Não vale a pena mandar marchar agora não Sendo muito sincero Vai dar merda É melhor botar os caras pra construir coisas do que Começar a marchar contra os malucos ali É burrice Tomara que o Takahisa não morra agora, mano Vou ficar muito triste Morreu Ah, não morreu não Deu uma pequena travadinha Eu pensei que ele fosse morrer Os caras Ah lá Os caras podem ser apontados como regentes agora Deixa eu ver Os caras estão recebendo upgrade pra caramba aqui Ah Deixa eu ver Esse cara aqui tá no Agatha Buffa ele pra ele não abandonar nós Ah Buffa esse cara aqui Covert Ops Esse cara ajudou muito fazendo Covert Ops Trade Dá pra vender suprimento Vamos vender Fizemos uma grana boa Ah Vamos vir aqui Extrair Vamos roubar um cara desse castelo aqui Vamos lá 45 dias Se ele falhar A culpa é dele Se o nosso filhinho falhar A culpa é dele Não é minha O Takahisa Vai morrer E eu não quero ficar gastando diplomacia com ele Deixa eu ver umas paradas aqui Enquanto ele tá Enquanto ele tá na dele aqui Desse castelo aqui do Desse filho aqui Eu não tenho muito como fazer Only offensive Immovable Counter attack Divius Deixa do jeito que tá Agora no castelo desse aqui Do Yoshihiro Tá faltando um cara aqui ó Eloquência Deixa eu ver O bravo Tática Tática é bom Only offensive é bom Eu acho que eu vou colocar ele no exército do pai aqui Vamos colocar aqui no exército do Takahisa O Takahisa tá fraco Não adianta galera O Takahisa tá fraquíssimo Eu preciso de alguém que tenha gunnery Pra poder colocar no nível máximo Mas acho que eu não vou achar Deixa eu ver aqui Cara ele tá com os melhores traits O demônio shimazo aqui Ele tá com os melhores traits do jogo aqui É melhor não arriscar Prejudicar A formação desse exército aqui É igual esse cara aqui com o Equestrian Esse cara aqui tá atropelando geral Ele tem uma Ferrari no lugar do cavalo dele O cara tem uma Ferrari Esse maluco aqui Tá com uns carabão aqui ó Plot Esse cara só plotando aqui contra o inimigo Acho que o certo seria só Ó Ó O clã tá aqui é de Yoda Estenderam a aliança Ok Deixa eu ver um negócio aqui Tem como desfazer essa diplomacia aqui? Não tem como né Deixa eu vir aqui Eles são meu vassalo né Hum Eu gostaria de ver o que que isso vai dar Vamos só acelerar aqui Não tem nenhuma política que eu possa pegar Que vai melhorar minha grana Absolutamente nenhuma Eu já até desisti de De fazer dinheiro com esse clã aqui cara A gente só cresceu e não fez dinheiro nenhum Complicado Vamos só Aí agora tá crescendo A aliança com o clã Conor vai acabar Esse clã aqui É bom manter a aliança com ele Então vamos vir aqui Ah Vamos mandar um emissário aqui O próprio Daimyo vai morrer não vai? Hum Esse cara aqui seria bom não seria? Hum Ele foi mandado pro outro clã Vou tirar ele do outro clã Vou mandar pra esse clã aqui Pronto Ele tava bugado ali na diplomacia dele Com outro clã Vou mandar ele pra cá A gente tá aumentando a receita aos pouquinhos Os personagens estão capturando Territórios e tão Tão construindo as paradas aqui Essa é uma das melhores partes do jogo né Opa Persuadimos o cara a se juntar ao nosso clã Roubamos mais um cara do clã Chosokabe Extraímos o maluco Será que ele é bom? Em alguma coisa? Vamos ver aqui Caramba Esses caras são ruins Olha galera Esses caras são ruins velho Aí é foda Vamos colocar esse cara aqui Esse cara é calvão né Calvão de cria ele Esse cara que eu acabei de pegar aqui Ele não é muito bom Deixa eu ver Ele vai ficar com o Takahiza né O Takahiza é o papai É ele quem recebe Olha os status do Takahiza Ele vai morrer O Takahiza tá morto Talvez eu consiga levar ele pra uma última festa aqui Repair Ultimals Devotion Isso aqui é muito bom Esse status aqui Esse status de devoção Ele aumenta a receita de tudo É mó bom Impregnable Gunnery Castle Raid É o Takahiza Vai morrer Vai morrer Não tem nada que a gente possa fazer Enquanto a isso Editar Base assistente Pra que que eu editaria? Bom Vamos ver aqui uma política Eu realmente preciso De umas políticas aqui System Reform Nível 3 Dá pra trocar os lords do castelo Não dá? Enable Land Holder And Lord Change Eu acho que é a única pesquisa Que seria bom pegar Vamos lá Vamos pegar 3 caras aqui Eu vou pegar Agora eu posso trocar os lords do castelo Com System Reform Nível 3 Essa daqui é boa Mas eu não vou pegar agora não Só quando eu tiver Condições de ter um dinheirinho Aí eu vou pegar Vai fazer uma diferença Porque quando eu puder trocar os lords Aí eu vou poder trocar O próprio Takahiza Ou outros caras E colocar na linha de frente Né? Vai ser diferente Trocar esses caras aqui Né? Aqui eu já posso lutar 4 mil soldados Aqui eu não posso ainda Porque tá mandando soldado Pro Palácio Nakamura aqui Que era o nome da clínica veterinária Que matou meu cachorro Deixa eu ver Civil Vai continuar sendo civil É por isso que a gente tá ganhando dinheiro Tá vendo? A construção civil Ela começou aqui O Jin Shinsai Morreu antes do Takahiza Né? E eu acredito que eu já perdi Mais batalhas com o Jin Shinsai Do que com o Takahiza Isso é engraçado É... Essas... Essas paradas de Idade dos personagens Ela é bem Foda Peraí Cliquei... Ah Deixa eu ver aqui Não tem mais o que fazer aqui, galera Nessa... Nessa cidade aqui Não tem mais o que fazer Eu poderia fazer aqui Mais um comércio Mais um trading town Mas o Rice Dealer Seria melhor O foda é que eu não tenho dinheiro Eu vou esperar Vou esperar pra fazer o Rice Dealer Aí eu vou ganhar muito mais grana É um prédio que eu deveria ter feito Desde o início do jogo Mas eu nunca fiz Deixa eu ver se dá pra colocar Gente desse castelo aqui Esse cara aqui tá sozinho, não tá? Substituto Eloquência Olha Não vale a pena ficar colocando Gente na linha de frente aqui, não Que vai me trair, não Bota o velho aqui mesmo É isso aí Ah lá Pronto Ah lá Mosquete Perfeito Agora... Caramba, a gente tá ganhando mais dinheiro 130 agora, cara Comércio de mosquete, isso? Parece que a gente ganhou mais grana Com comércio de mosquetes Aqui na frente Deixa eu ver se eu consigo trocar Ainda não dá pra trocar de Lorde, é claro, né? Mas quando eu puder trocar Eu vou provavelmente tacar um filho do Takahisa ali Que seja de nível alto O bagulho vai ficar louco Acho que esse cara já é um filho do Takahisa, não é? Esse cara aqui, o... Toshi, é, ele é filho do Takahisa Ah, a gente capturou esse aqui, ó Azojinja Previne desastre Aumenta a condição de desenvolvimento De castelos em Rigo Provavelmente aqui fica... Aqui é Rigo, não é? Aqui é região de Rigo Então... Acho que não Agora eu tô... Agora eu tô em dúvida Castelos em Rigo Em Rigo deve ser essa região aqui, não? De castelos Então provavelmente aumenta melhor os castelos aqui Ahn... Diplomacia com o clã Kono Deixa eu ver diplomacia com esse clã aqui do lado Eu realmente preciso da ajuda de vocês, seus nojentos Eu preciso que vocês, meus vassalos... É... Eu preciso que vocês vassal... Será que eu boto casamento? Hum... Será que seria interessante? Eles já são cooperativos comigo, não é? Eu já posso ter... Eu já posso ter Reinforce com eles Deixa eu ver Ahn... O Benevolente Eu posso mandar o próprio Takahisa Vamos lá, vamos mandar ele Vai ser a última... Último trabalho do... Do mestre Takahisa Antes dele morrer Coitado Vamos vir aqui vender umas paradas? Não dá pra vender comida ainda não Depois eu vendo Vou precisar juntar uma grana Pra fazer Rice Dealer Esse nome Dealer, né? A gente conhece hoje em dia Por outra coisa No mundo de hoje Ok Nossa aliança com o clã Kono Expirou Vamos estender a aliança com eles Pronto Pronto Fizemos a diplomacia Arrasar? Os filhos ficam mandando eu fazer umas paradas? Não, não vou fazer isso não, cara Agora não Eu quero atacar esse castelo aqui Será que já dá pra marchar pra cá? Já dá pra marchar pra cá Tem oito bases que podem marchar pra lá Mil, mil, mil Não vale a pena marchar com gente fraca Vamos ficar quieto aqui Quem tem dois mil Você fica quieto Tá muito longe Você Tá muito longe Você vem Você Por que que esse cara tem pouca gente aqui? Essa não é uma província boa pra manter soldados Porque tem pouca gente que vai marchar Essa província aqui também é ruim Tem pouca gente aqui Não vai não Vamos ver Eu vou ter 22 mil No máximo 31 Porra, Castelo Ágata Tá de sacanagem comigo Pera aí Eu não acabei de tirar esse cara daqui Parece que Não, não tirei não Eu tava viajando Vamos lá Vamos militarizar geral Todas essas bases Elas podem Elas tem gente que pode marchar aqui Começa a militarizar Pra gente encher de porrada os inimigos aqui Ah, deixa eu ver um negócio aqui Os cara Ali de novo, ó Os cara ganharam honra de novo Beleza? Melhor aqui Esse Ó o bigodão do velho Agora ele vai fazer uns covert ops Muito mais Muito mais foda aqui Ah Vamos vender umas comidas aqui Embora a gente vá marchar A gente precisa vender a comida aqui Eu preciso Eu preciso de 3 mil pra fazer o O negócio que eu quero aqui Que é o Rice Dealer Ah Deixa eu ver Talvez eu faça Eu não vou fazer estábulo Porque não tem cavalo aqui Shooting Gallery Não ajuda Basta um só Esse daqui é bem melhor Negócio de crops Eu não tenho foundry Porque eu não tenho nenhuma mina De prata ou de ouro Eu dei azar Não dei? Talvez fosse bom ter uma mina Beleza Quando eu tiver 3 pau Eu faço isso aqui Já tenho o dinheiro necessário O... Quase o dinheiro necessário Vou avançar um pouco a militarização aqui Vai levar um tempo Ah lá O cara fez uma Trading Town nível 3 O cara fez Training Grout Beleza O cara voltou da doença A confiança com o clã ali subiu Ah... Vamos pegar reforço aqui Pra atacar esse castelo aqui Porra Não dá? Tá de sacanagem? Eu posso pedir pra eles atacarem aqui Mas não posso pedir pra eles atacarem ali Ok Mas é bom... É bom saber Ah... Oferecer tributo? Não Não vou oferecer tributo não Eu vou deixar a confiança nível alto aqui Melhor coisa que a gente pode fazer E tentar esperar que eles deem pra gente É... Alguma ajuda Distante Employment Assimilar tribo Olha Ah... Droga Assimilar tribo vai dar Por enquanto não Distante Employment parece ser interessante Mas aí vai gastar... Ah... Eu vou gastar dinheiro, cara Deixa Deixa eu ver se já dá pra vender comida de novo Não dá Eu queria muito poder fazer logo o negócio O foda é que o Distante Employment é bom pra caramba, né? Mas vamos esperar Vamos ver o que vai rolar aqui Qual que é tipo... Por que esse cara tá demorando tanto a... A ganhar tropa? Acho que é porque ele envia soldados pra lá, né? Pro castelo Nakamura Por isso que ele demora tanto Vamos avançar aqui Já já eu vou construir a parada que eu falei O Clã Mori vai tentar se defender da melhor maneira possível Mas eu vou pedir ajuda dos aliados que estão em volta aqui Lord's Dominion Ah... Vamos lá Pronto, vira Lorde aqui Ah... Deixa eu ver... Já dá pra fazer a parada aqui Já dá pra fazer o último prédio aqui da parada aqui Pronto Rice Dealer Ah... Vamos botar um Attendant Porque o Takahisa pode morrer Aumenta o tanto que pega Aumenta o limite de supply Isso aqui é muito bom Vamos fazer isso porque senão o Takahisa morre aí da... Por causa da idade E a gente se ferra Vamos ver a militarização Já tem um castelo que terminou Esse castelo aqui terminou Esse castelo terminou Quantos castelos terminaram? Um, dois, três Ah... Quatro Acho que já dá pra marchar, não dá? Vamos ver aqui Cacete Ah... Tem umas tribos que eu vou chamar Ah... Você não Ah... Tem muita gente que vai vir junto, né? Ah... Esse cara aqui no castelo aqui de cima, não Esse cara vem, esse cara vem Essa tribo de mil e pouco vem Acho que essa tribo não vai fazer nada Mas tudo bem Ah... Esse cara aqui, o... O Yoshihiro Shimazo, não... Não tem nem gente aqui Vamos chamar geral aqui Vota direta Vai E vamos chamar também a ajuda do aliado aqui, né? Vamos vir aqui, ó Marchar Província Se junta a nós Olha isso, cara Agora sim Mil, oito mil, seis mil Porrada, maluco Caralho O cara vai vir junto? O Yoshihiro tá vindo... Aí, fudeu Tá bom, tá bom Quer vir junto? Vem, Yoshihiro Na real, volta, né? Volta, Yoshihiro Você não vai vir junto, não Tem uns caras vindo junto Que não era pra vir, né? Tá vindo o clã inteiro junto Aí, fudeu Acho que não tem o que fazer Nós não temos escolha O clã inteiro vai vir pra cima E é isso aí Muitos soldados se reuniram No clã Mori Beleza, o cara forçou o alistamento dos caras ali E encheu de gênero Por que que aqui não sai? Aqui tem pouco soldado Beleza Assimilar tribos Distant employment Depois eu faço Não temos escolha 4.000, 6.000 Vamos lá Os caras demoram a marchar Talvez o Takahisa fosse bom vir aqui, né? Ou ele não tem condições de marchar até lá Ele tá velho, mano Ele tá velhaço 110 dias 120 Nossa, eu vou marchar com ele, mas ó O Takahisa não tem status Vai pra cima, velho Vai lá, vovô A gente tem que começar a ocupar a terra dos caras aqui Pra poder sequer conseguir invadir, né? Tá vindo um montão de soldados do clã deles pra cima aqui Ih, acabou de sumir ali o negócio de assimilar a tribo Beleza, vamos ver o que a gente vai fazer aqui Esse cara tá voltando aqui porque ele tá morrendo Ótimo Tem 12.000 Esses caras vão lutando aos pouquinhos, né? Vai ser assim Luta um pouco Depois volta Morre, volta Luta um pouco Volta System Reform nível 3 Esse cara aqui tá tomando Vai ser pinçado, não vai? Esse cara vai ser pinçado Esse cara vai... Não tem o que fazer O aliado vai ficar Então eu acho que é melhor ficar lutando pinçado Eu acho que é melhor lutar pinçado mesmo Mesmo a gente perdendo aqui Tomando 1.000 de dano Beleza, o cara recuou Ataca esse cara aqui O maluco recuou ali O maluco deu uma recuada E a gente tá conseguindo ocupar as regiões aqui do maluco aqui Conforme o tempo vai passando aqui A gente vai mandando uns reforços aqui Fallback, mano Por que tem que recuar? Ah lá O clã Mori tá voltando Com os caras Parece que eles não vão ficar lutando Incitar Destruir Para com isso, velho Os caras ficam pedindo Pra fazer Covert Ops aqui Vamos fazer Covert Ops Nesse lugar aqui Destruir Nossa, não dá pra fazer porra nenhuma aqui Why? Ah, o castelo não é adjacente Não dá pra fazer Pode crer O castelo não é adjacente de nós É adjacente dos outros É de província dos outros Aí é foda Não sabia Incitar Eu não queria gastar essa grana aqui Mas vamos fazer Vamos incitar o território dos outros Para os personagens o parem de nível, né? Com os personagens upando de nível A gente tem um Um nível de Covert subindo aos poucos Beleza Aqui eu acho que a gente tá Tem muito soldado do lado deles Beleza Isso aqui é aliado Tão chegando aqui Beleza A porradaria tá estancando aqui O cara vai pinçar a gente Não tem o que fazer Essas batalhas demoram muito tempo Vai chegar mais gente aqui Já, já É sempre assim O Yoshihiro tá aqui Porra Olha isso aqui, galera Não, esse é o Yoshihisa O Yoshihiro Já pode vir Mas o Yoshihiro Não tava marchando Isso é interessante O Yoshihiro tava O Yoshihiro naquela hora Que ele Que ele veio marchar Ele saiu do castelo Acho que ele tem Ele tem hot head Alguma coisa Cabeça quente Ele tem Acho que ele tem chance De marchar sozinho Algo do tipo Beleza O cara recuou O cara recuou Também A gente perdeu um cara aqui Ok, tudo bem Esses ataques Contra o Clã Mori Vão sendo cada vez mais devagar Não tem muito o que fazer Esses malucos Pinçados aqui A gente tem que recuar Pra cá Não dá nem pra recuar Porque esse cara é aliado Agora que eu tô vendo Esse cara é um aliado Nossa Ele não Esse cara não recua Esses malucos Pinçados aqui Não tem o que fazer Vem pra cá Sai daqui Que você tá sendo Pinçado Doido Boa Ocupamos uma província Aqui Fudemos com o cara Aqui Esses dois caras Aqui Acho que é melhor Vim pra cá Esse cara Aqui Vim pra cá Esse cara Aqui Vim pra cá Não Filha da puta Vim pra cá Pro castelo Aê Melhorou Acho que eu posso Vim pra cá Pra segurar Esse merda Aqui Vamos ver Vamos tentar Segurar Esse cara Esse cara Tá vindo aqui O Tadamasa O Takahisa Tá onde? Tá aqui No meio do caminho Com o Tadamasa Vindo Eu acho que a gente Tem uma chance De brigar Caraca 13 mil Volta Volta 13 mil É impossível Doido Aqui o cara Tá bloqueando Com 10 mil Ah lá Fizemos o Rice Dealer Aumenta o tanto De suprimento Tanto que coleta Isso é bom Beleza Sabotamos lá O maluco Conselho de oficiais Rebuild Castle Town Isso aqui seria interessante Vamos refazer aqui Humor Vamos tentar tirar Um cara de lá Esse negócio de Covert Ops É a coisa mais Covarde que existe Nesse jogo E eu adoro Essa mecânica Dá pra colocar Um aleatório aqui Deixa eu ver Diminui lealdade E aumenta o tanto Que pega de dinheiro Isso aqui seria interessante Vai ficar Porra De novo Não dá pra colocar Esse cara Porque vai ficar Em déficit Aí é foda Velho Vamos vir aqui Pra cá O Tadamasa Tá vindo aqui Acho que o Tadamasa Apoia Esse cara Apoia Nossa o Tadamasa Apoia feio Pra esse cara aqui Esse cara não passa Por aqui Vai pra lá Talvez ficar parado Tem um maluco Com 20 mil Vindo aqui Caralho Motonari Mori Fudeu 4 mil 10 mil O Takahisa Vai morrer No caminho É isso sim Vamos lá Seleciona os dois aqui Nossa força é parecida Com a do cara aqui Nossa força é parecida Cadê esse maluco aqui Enquanto isso A gente segura o castelo aqui A tribo voltou aqui O cara apanhou Até morrer A tribo Recuar com esse cara aqui É uma boa Recua pra cá Esse outro aqui recua também Pelo amor de Deus Vai morrer todo mundo ali Beleza O Tadamasa tá Destruindo o maluco Na porrada aqui Marcha pra cá É muito difícil Marchar com alguns personagens Não é fácil Você vai embora Pra casa Esse ataque aqui no castelo Parece que tá funcionando Segurar o castelo Enquanto Olha isso aqui cara A quantidade de soldado aqui 13 mil 7 mil Você tá louco Loucaço Esse jogo é Como é que eu vou segurar isso aqui É melhor ficar parado aqui Pra não deixar ninguém passar né É a melhor coisa que a gente faz Esse cara aqui é mais forte Eu acho Vamos lá O cara saiu de dentro do castelo Pra lutar com a gente Beleza O cara apanhou aqui pra gente O velho tá vindo aqui O velho vai bater na gente aqui Caramba Ó O Tadamasa parece que Ganhou a treta aqui Com o maluco O cara tá apanhando feio aqui Pro Tadamasa Repou pra cá Tadamasa Seleciona aqui Vem pra cá os dois Quando o Takahisa chegar aqui A gente vai defender melhor Essa região aqui Beleza Esses caras tão vindo aqui Olha o cuidado doido Pra lutar Vamos vir aqui Você recém-chegado aqui Os suprimentos vão acabar A gente não vai conseguir lutar Deixa eu ver um negócio A gente tem que se defender Desse exército de 20 mil aqui Vem pra cá Esse cara tá preso E risa Ele tá preso, mano E risa Vem pra cá você Junto aqui A gente vai ter que segurar Esse avanço aqui A gente tá perdendo Tipo 900 soldados É foda, velho Até como vim pra cá Vamos vim aqui Não, não tem como Sair do cerco não É impossível Beleza O cara recuou O Takahisa tá aqui Será que dá pra lutar? Vamos salvar antes Dar aquele save bolado Se a gente conseguir derrotar Esse cara aqui A gente domina toda a região De Kyushu E unifica a província 28 mil Contra 43 mil De 6 a 8 Vamos tentar Mesmo a chance De ganhar Não sendo tão boa Vamos tentar 11 mil Só tem um cara Dois caras poderosos lá E eles nem tem dano alto Mosquete Mandou lembranças Tadamasa E Takahisa Vão ficar juntos Você vem pra cá Junto do filho aqui Que tem 5 de mosquete Você tem 5 também Você tem 2 Olha Vamos lá Esse ponto aqui Do meio Esse tipo de batalha Precisa ser ganha É Vem você pra cá Reto Esse tipo de batalha Não é fácil Vão vim junto pra cá Vamos lá Eu tenho que ganhar O meio aqui galera Recuperar a estamina Das tropas Se eu fizer isso Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Com o Tadamasa Aquele cara vai pegar Aquilo ali Não tem como impedir O negócio é segurar Lutar a batalha No meio E segurar All or nothing Isso não é uma boa ideia Esse tudo ou nada Do cara Vamos deixar ele ir Porque tem pouca gente ali Tem pouco inimigo aqui Mas não é uma boa ideia Vamos deixar ele ir Eles tem vantagem aqui Contra mim Porque eles tem Mais gente do lado Eles tem mais gente Desse lado aqui Eles tem uma pequena vantagem Contra nós Vamos fazer o seguinte Tem 3 aqui E eles Eles se espremeram Tecnicamente Eles se fuderam Eles se espremeram Aqui Vamos vir aqui Ali no meio Não tem como a gente Vamos vir aqui Tentar matar Esse cara aqui No tiro Pronto Nossos pontos São nossos agora Esse cara é forte Pra cacete Vamos cavar com ele Pra cavalaria E meter Meter cavalo Na cara do mal Ele tá apanhando Nossa Ele tá apanhando pra gente Eita Botou pra correr Perfeito Botamos uma unidade Pra correr O negócio é o seguinte Ficou amarelinho Recua Vamos ter que ficar De olho nisso Vamos ficar de olho Na Ó Esse aqui ficou amarelinho Já recua Já recua Deixa o cara Tiro de mosquete Aqui Ah não Ah não Ah não Não Esse cara vai tomar Aqui Eu vou tomar pinça Aí você me fode Bonito amigo Não faz comigo não Pronto Segura aqui Aí o jogo Aí o jogo me fode Porque eu vou tomar Pinça desse maluco aqui Caralho Takahisa Para de apanhar Takahisa O cara vai usar A habilidade de estamina Ali Ele inspirou Eu nunca consigo pegar Esse ponto antes do inimigo O inimigo sempre pega primeiro Beleza Recuperou a estamina em todo mundo Eu me fodi Eu Ó Botou Esse cara Botou pra fuder aqui Talvez eu tenha que voltar Essa batalha aqui Talvez eu vou ter que voltar Essa batalha aqui Não vou conseguir Vem pra cá Mosquete aqui Ute Fogo Beleza Esse cara vai tentar recuar A gente segura aqui Com Takahisa Opa Ah é o filho Ele vai bufar O ataque dele Eu não queria ter que secar Esse cara aqui Mas é Ele veio pra cima Porra Ele vai morrer aqui Esse cara aqui Eu vou segurar esse velho Aqui o máximo que eu conseguir Ó Esses caras tão correndo aqui Ó E você pra cá Vamos segurar os caras aqui O máximo que a gente conseguir Eita Maluco O que esse velho vai fazer Ah Restaurou a vida dos caras Sério Eu não sabia que isso era possível Nossa O cara vai usar Boa Emboscada Vai filhão Vai filhão Trezentos Tomou dano Se fudeu Causou confusão No cara ainda Galera Causou confusão Ainda Vamos recuar pra cá O cara causou confusão Ainda no maluco Velho Esse O Takahisa Tá muito fraco Vai dar merda aqui Deixa aquele filho ali Segurar o cara ali Eu não sabia que ele dava Que ele dava esse ataque não É Bem roubado Beleza Vamos atacar o cara pelas costas agora Vem aqui Capturar aqui Esse maluco aqui Tá sozinho Segurando todo mundo aqui Vai continuar Ele vai usar a parada de inspirar Isso me deixa puto Cara Eu vou ter que tomar aquilo ali pra mim Olha como é que esse negócio é ruim Cara Remove O bagulho remove a estamina Cara Bufa a estamina dos outros Isso aí é foda Beleza O culpado Eu acho que eu não vou poder capturar aquilo ali agora O cara aplicou confusão no Tadamasa O Tadamasa vai morrer galera Aplicou Nooo Vai se fuder Ele aplicou confusão em todo mundo que tá aqui O velho aplicou confusão em todo mundo que tá aqui Sério velho Isso que Olha isso Confunde todo mundo Se um posto aliado tá capturado Ah mano Tá de sacanagem Aí não Confusão mata Cara Mata Aqui Isso confusão mata Velho Eu não vou conseguir jogar Caralho O Takahisa vai morrer O Tadamasa foi destruído Velho Aí não Não é impossível derrotar esse merda Mas porra Olha o que esse cara fez mano Não pera aí Vamos voltar o save nessa porra Que ridículo cara Na moral Não Não acredito numa merda dessa Aê vamos lá É o seguinte Eu vou mandar o Takahisa pra onde os inimigos são mais fracos Vou mandar ele pra onde os caras são mais fracos Takahisa e Tadamasa aqui E o resto eu vou tentar segurar aqui Não tem Não tem o que fazer aqui cara É capturar Ir reto E tentar pegar o meio ali Vamos ver se a gente consegue aqui O meio vai ser dos caras A não ser que a gente faça alguma coisa aqui Porque Se a gente deixar o cara pegar ali Ele vai usar a habilidade nojenta dele ali E a gente vai morrer A não ser que a gente consiga ceder território Voltar E manter um território Defendido por muito tempo Vamos vir aqui Vamos meter tiro nesse cara aqui Ou deixa esse cara vir aqui Deixa esse cara vir aqui Deixa esse cara vir aqui Pro Tadamasa poder dar pinça no maluco Vamos vir aqui lutar com esses merdas aqui Vamos ir Ah lá O cara não pegou o centro Ótimo Tiro Beleza Segura o cara aqui Vamos vir aqui com o Tadamasa Esses caras vindo no meio aqui Vão dar trabalho Mas beleza A gente segura O Motonari Mori É bem velho Mas ele tem essa habilidade escrota dele Que vou te contar Vamos lá Vamos flanquear aqui Aqui no meio não tem como ganhar A gente pode até segurar Mas vamos ver Será que eu deveria vir aqui Com o Takahisa E deixar o Tadamasa lutando Acho que não vai dar Quem é que tá lutando aqui Não sei quem tá lutando Se é o Takahisa Ou é o outro cara aqui Não ficou claro Esse maluco aqui com 500 Sai Deixa o outro cara aqui lutar Deixa eu ver Talvez seja melhor vir pra cá agora Aqui tá morrendo todo mundo né O Tadamasa tá matando geral ali Eu vou recuar com o cara aqui agora Aqui não tem o que fazer Eu acho que no fim das contas Não vai ter o que fazer galera Os caras vão Não vai dar Essa batalha não tem como ganhar Por causa da diferença de número Mas talvez dê pra ganhar No campo de batalha No campo de batalha não Talvez dê pra ganhar no mapa Chega né cara Toda hora uma habilidade diferente Eu vou ficar segurando aqui no meio Que aí ele não consegue Eu acho que ele não consegue capturar né Recua com esse cara aqui O Takahisa vem aqui Enquanto o cara se cura Esse cara aqui vai morrer Não tem o que fazer Morreu Morreu e a gente perdeu ali O ponto ali Eita fudeu Encheu a vida de todo mundo agora Esse negócio é ridículo Cara Na moral Não gostei dessa habilidade Desse cara Achei uma das habilidades Mais louvadas do jogo Desnecessária Ambush Vamos ver se vai dar confusão Se aplicar confusão Eu vou usar essa oportunidade Pra me curar Dois mil Nossa senhora O dano que o cara deu Maluco Vou vir aqui bater Bate aqui com outro irmão Aqui Esse cara aqui no meio Vai ter que recuar já já Ele não tem estamina Ali a gente tá ganhando Aqui a gente tá ganhando Isso aqui é interessante A gente tá ganhando aqui Vamos buscar esse maluco Aqui pelas costas Aqui Talvez seja uma boa ideia Boa Mandamos embora Aqui o cara Vamos vir pra cá Deixa eles capturarem O meio ali Não tem o que fazer Deixa eles capturarem Aquele meio ali Porque É impossível Que a gente segure Aquele meio ali No vermelho Ah não Confusão Velho O cara aplicou Confusão em todo mundo A gente vai perder agora Na hora que eu ia Gankar Na hora que eu ia Ah Porra cara Beleza Beleza Conseguimos pinçar O maluco aqui Mas na hora que eu ia Atacar O cara aplicou Confusão Velho Beleza O Yoshihisa Vai recuar Aqui Olha Não é O fim Ainda Embora Esse cara Que vai Tentar tomar Tudo que a gente Tem aqui Não é o fim Vamos capturar O meio Aqui Acho que seria Inteligente O cara vai Se bufar De novo Esse meio Aqui Tá complicado Não tem como Não tem como Se recuperar Desses ataques Aqui Quando o Takahisa Utilizar de novo A parada De reduzir Mobilidade Eu vejo O que eu faço Esse cara Aqui vai destruir O objetivo Da gente Não tem o que fazer Talvez eu tenha Que tomar o meio Aqui Nossa Fudeu Eles vão Tomar o nosso Ponto de desengaging O que eu tenho que fazer Caralho Emboscaram O maluco Aqui Já era Aqui Não dá nem Pra recuar Já era Sem condições Galera Essa batalha Aqui Vamos ter que lutar Contra os caras No campo de batalha Porra De novo Eu falei Campo de batalha Vamos ter que lutar Com os caras De novo No mapa Aberto Não dá pra lutar No campo de batalha Vamos ter que Se aproveitar Da IA Do jogo Lá no No mapinha Lá Apanhando Tomando pinça Ou esperar Chegar mais gente Pra lutar Do nosso lado Se a gente tiver Mais duas unidades Ou mais uma unidade Talvez Não seja tão ruim Talvez Mas eu acho que a gente Não vai ter mais gente Pra defender aqui não É impossível Deixa eu ver aqui Vai ter mais gente Pra marchar aqui Deixa eu ver Olha Vocês podem marchar Com a gente Cara Ó Deixa eu marchar Com esse cara Aqui Vai Deixa eu ver Vou marchar Com todo mundo Vambora Não adianta Esse cara Não vai chegar Não vai chegar A tempo Não Vamos ver O que a gente Aqui tem dois mil O Yoshihiro Tá vindo O outro filho Ah lá Buffou Caralho O maluco Buffou Várias paradas Proposal Here say A Oda 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 O clã Shiba Que governava Owari Ichizen E Totomi Eram membros poderosos Do Shogun Ashikaga Junto de Hosokawa E Hatekayama Eles formaram Um pilar De três Kanreis E ainda assim Nessa era De turbulência Eles viram A sua sorte Cair Sobre Eles viram Sua sorte Cair E a governança De Owari Junto A sua última Fortaleza Roubada Pelo clã Oda Reduzidos A um mero Dependente De Nobunaga Um pequeno Bras Um pequeno galho Do clã Oda Yoshikane Shiba Conspirava A restaurar O nome Da família Seus planos O entanto Vieram Vieram De repente Embora Nobunaga Aceitasse Minha rendição Aceitar Embora Nobunaga Aceite Minha rendição Eu tenho Pouco tempo De vida O peso Do legado Do clã Shiba É muito grande Para eu aguentar Ninguém mais Eu não posso Mais depender De ninguém Eu devo Quer dizer Não posso Mais me apegar A isso Eu tenho Eu tenho Que renunciar O meu passado E salvar E servir O clã Oda Eu vou Precisar Mudar O meu nome Para ressignificar O meu coração Deste dia Em diante Yoshikane Shiba Era conhecido Como Yoshishika Sugawa Fiel Retainer Do clã Oda Ok Era isso Era só Isso Eu esperava Mais Vamos Vamos chegar Aqui Porrada Vai Estancar O velho Está correndo A gente Isso é Interessante O velho Aqui O vovô Aqui Está correndo A gente Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Acho que É Vamos Embragar Vem Para cá Todo mundo Junto Aqui Beleza O cara Voltou Atacamos O cara Pelas costas É o seguinte Esse cara Aqui Vai embora Não tem como Lutar Esse cara Vai segurar O máximo Que ele Conseguir 16.000 13.000 1.600 O Yoshihiro Está chegando Ele não vai Dar conta Yoshihiro Não vai dar conta Deixa os caras Recuarem Eu vou lutar O máximo Que eu conseguir Aqui Deixa eu ver Quanta gente Tem aqui Eles tem 31.000 Eu tenho Não Eles tem Mais unidade Que eu Ainda Não adianta Vamos lá Gunnery O cara Recuou Cara O Takahiza Está fraco Galera O Takahiza Está muito Fraco E o nosso Ataque A esse Clã Não deu Tão certo Assim Deixa eu ver Beleza Fizemos rumores Ali Dá para extrair O cara Está faltando Dinheiro Cara Não tem como Invadir Isso aqui É impossível Vamos vir aqui Atacar o Motonari Mori Os caras Não conseguem Não conseguem Lutar Aqui O Motonari Ele Ah Olha lá Olha o que os caras Fizeram Mano Eles estão perdendo Mais vida Do que eu Boa Está matando Aqui Caraca Matamos O oficial Inimigo Aqui A gente Tem que Ocupar Para avançar Aí É complicado 10 mil 18 mil Mil e pouco Não dá 3 5 Não vai rolar Eu acho Que não vai rolar Galera Ó Vem Para cá O Yoshihiro Vai morrer Aqui Por causa Do Dano Que o cara Deu na gente Aqui Vamos recuar Acho que não Tenho o que fazer Aqui Vamos voltar Vai Quase que eu tomei Esse castelo Ah O cara Yoshikane Morreu Ele deixou Uma mensagem Caralho Yoshikane Morreu Coitado Tem um adolescente Aqui Porra Agora eu não sei Quem colocar Velho Como Como líder Ahn Ulti Beleza Esse cara Vai ser o Caraca O Takahiza Morreu Nossa Potei o filho Errado Não Eu sou um animal Deixa eu voltar Isso aqui Eu sou um imbecil Galera Eu sou um animal Eu sou um merda É o Yoshihiro Que tem que ser O líder Do clã Que merda Cara Vamos voltar Isso aqui Essas lutas Aqui Não vão dar Certo A gente tem Que recuar Aqui Recua Aqui Espero o reforço Chegar Recua Aqui O nosso O nosso líder Morreu ali Do clã Fim de uma égua Deixa eu ver Aqui Destruir Não Vamos só avançar Normal aqui Deixa eu ver se dá pra botar mais gente pra marchar aqui Se o jogo me deixar clicar No castelo Ae Pronto March Você Já já os caras vão tudo morrer Provavelmente Vai lá Marcha Demora pra cacete Velho A distância Vamos ver como é que a gente vai fazer isso O papai morreu O Takahisa Ele já vai morrer Né Então Então se ele já vai morrer Não vamos lutar Seria uma burrice Eu queria que esse cara aqui viesse pra cá Mas ele não quer vir Esse cara não quer vir pra cá Não quer retornar Não tem como fazer nada Esse cara vai morrer Não é escolha minha Ah, esse cara é de uma província Porra Eu tô viajando Ah, recua aqui Não tem nem o que fazer aqui Recua pra cá Pra não morrer aqui O filho da puta do Takahisa ficou Recua Ah, here say Do nada A bagulha do clã Oda Vamos ver Vamos ver Vamos pular aqui, né Beleza Pronto Pulamos aqui É agora que o cara vai morrer Provavelmente, né Recua Recua, filho da puta Ah, só dá pra andar com dois aqui nessa estrada Aí é foda, velho Aí não, né Se só dá pra andar com dois na estrada Tem você aqui Aê, pronto Seguramos Lutar Tem muito soldado aqui, cara A gente enfraqueceu A gente enfraqueceu o clã Mori Que era o objetivo Um dos objetivos aqui Recua aqui Que não tem mais o que fazer Beleza Afetamos ali o clã do maluco Ah O cara aceitou o rumor Extraí Falta pouco dinheiro Ahn Como é que tá? O Yoshihiro tá chegando aqui Esse filho também Ahn, vamos vir aqui Bom, vem aqui os dois juntos Eu acho que se a gente fizer direitinho Botar os caras aqui na fronteira Na província aqui Talvez dê pra segurar esses malucos aqui Foda que eles estão Olha isso aqui Eles estão muito, muito mais fortes Do que a gente ocupando aqui Militarização já terminou Mas não dá pra mandar Não dá pra botar pra marchar de novo Porque morreu gente, né? Esse que é o engraçado Esse cara aqui poderia marchar Eu não botei ele pra marchar Eu sou um idiota Ahn Vamos lá Esse cara aqui seria mó útil Mas eu não coloquei Beleza Ataca esse cara aqui Ataca esse maluco aqui É o jeito Vamos ter que atacar esse cara aqui Enquanto o outro tá indo ajudar ali Esse filho aqui é melhor do que aquele cara ali Deixa eu ver 5 contra 5, galera Será que dá? Será que é possível? Vamos vir aqui Será que é possível 5 contra 5? Será? 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 Se a gente segurar o ponto A gente consegue matar os caras Vamos ver Olha que campo de batalha Ah, sumiu as As árvores de Sakura Ah, aqui tem Fallen Rock Ah, eu conheço esse campo de batalha Se conheço Esse cara é fraco Esse cara é fraco Esse cara é muito forte O Yoshihiro Mas eu vou fazer o seguinte O Tadamasa Vai vir aqui O Yoshihiro vai ficar junto de papai Papai Vai ficar aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Vamos lá Você vem Pra cá Você vem pra cá O Takahisa Vem pra cá Fraco para um cacete O Takahisa vai morrer Coitado Ele tá se segurando Pra não morrer Ele tá no Tá pendurado no penhasco Ele A morte vai levar ele logo Vamos ver A cavalaria vai acertar ali Vamos ver o dano Que a gente vai dar Com a cavalaria Caramba Não acertou não A cavalaria Eu pensei que a cavalaria Fosse causar um dano alto Salvo de bisquete Cento e pouco Vamos ficar aqui em cima Atacando flechada Melhor coisa que a gente faz Vamos ficar aqui em cima Que se a gente não se mover A gente tem vantagem Aqui a gente pode jogar pedra Nos inimigos Isso aqui é maravilhoso Eu só não sei Se a gente precisa Ficar aqui no centro O cara O cara tá tomando Muito dano aqui Por causa da flechada Aqui no mundo Beleza O cara fugiu aqui Takahiza Botou o velho Pra correr aqui Tá caindo flecha No cara aqui Não sei se ele morre Vai O nosso filho Morreu aqui Tchau Filhinho Recuou Não teve o que fazer Recuou É isso aí Esse cara vai tentar pegar O nosso ponto aqui Complicado Desfaz as ordens Vem pra cá Takahiza Eu acho que eu consegui Dar slow no cara ali Deixa eu ver 16 Dê slow Vou segurar esse cara aqui O máximo que eu conseguir Ou será que vale Será que vale a pena Não, não vale O Motonari Mori Tá ali Ele não vai me deixar passar Caramba Eu tô preso aqui Não tô Vamos vir aqui Caralho Nem vida Eu consigo tirar do maluco Vai se bufar Essa batalha Não dá pra ganhar No mapa A gente tava ganhando Tava conseguindo Segurar o cara E causar dano Mas aqui Aqui é bem difícil Não dá nem pra jogar Pedra no maluco ali Volta pra cá Rápido Meu amigo Toda hora aparece o objetivo Seguinte Eu posso ir pra lá Pegar o objetivo? Posso Mas é mil vezes melhor Vim pra cá Olha a lentidão Que o meu personagem tá Cara Eles vão destruir Os dois objetivos Não tem o que fazer A não ser que eu consiga Cercar o maluco Vamos tacar pedra Nesse cara aqui Pedrada no velho No Motonari Mori Ponto de dano Dois mil e pouco E causou confusão Beleza Eu acho que foi satisfatório O negócio é a gente Segurar aqui E não se fuder Ah, ele se curou Maluco A gente tá exausto Esse cara aqui Esse cara aqui Não tem como Eu vou só apanhar Pra esse maluco aqui 42 Eu tenho menos dano Que ele Porque o Shimazo Takahisa Tá velho Tá moribundo Já Ó Você vem pra cá Tirou a mobilidade Do cara Vem pra cá Será que ele vai quebrar Tudo aqui Se eu recuar Pra encher a estamina Eu acho que eu posso Recuar Encher um pouco Da estamina E atacar Vamos tacar a perna Aqui de novo Se fudeu Vamos lá Ele vai tomar Confusão de novo Olha o dano Beleza Tomou confusão Mais uma vez Se fudeu Volta pra cá Esse cara aqui Tá muito Capturar o meio Ali É fora de questão Aquilo ali Não dá Ataca aqui agora Se a gente não derrotar Esse filho dele aqui Ele vai dar um trabalho Da porra pra gente Aqui Ele tá morrendo aqui Aos pouquinhos Ó Ficou amarelo Recua pra cá Deixa o cara Tancar ali O Yoshihiro Ele vai recuperando Eu acho A vida Conforme Ah lá o cara Voltou o velho O velho não consegue lutar Galera Tá acontecendo uma parada Com o velho Que ele não consegue lutar Engraçado isso Aqui a gente tem Mais defesa que o cara Ele não vai conseguir Fazer nada Vem pra cá Descansar Volta pra cá Você A melhor coisa Que a gente pode fazer Dar essas recuadas Aqui pra Conseguir recuperar Estamina Aqui a gente Tá morrendo Velho Vem pra cá Ah O Taka Porra 8c Ele perdeu Muita gente Ele perdeu 90% Já era Aqui O cara vai quebrar Ali Ele vai quebrar A gente vai tomar Confusão O velho Vai se curar De novo Eu odeio Esse velho Mano Beleza Beleza Botamos pra correr O cara Aqui É o seguinte A gente vai tomar Dano de confusão Agora Eu acho Dá pra vir pra cá Eu acho que tem como Ir pra lá Antes Ou não A mobilidade Será que o cara consegue Não vai dar tempo Não deu tempo O cara vai Vai destruir o objetivo Da gente ali Destruiu E a gente vai tomar Confusão Ainda E o Takahisa Vai ser pego No caminho Opa Nós pegamos O cara Na frente Nós pegamos O cara Aqui Nós pegamos O cara Aqui Boa Destruímos Os dois Aqui Com o filho Aqui Caramba Mano Foda Conseguimos Eu acho Vem pra cá Você Vem pra cá Você Pra ficar Revezando De um pro A gente ganha Desse cara Aqui O Takahisa Não vai morrer O velho Vai vir aqui E vai tomar Pedrada O velho Vai tomar Pedrada Na face Ah mano O cara Recuou Ah Tadamasa Shimato Não Beleza Recupera Tudo que é Nosso Aqui Ah Vai se Fuder Cara Por que Que esse velho Aplicou Confusão Caralho Velho Filha Da puta O velho Aplicou Vai tomar Pedrada Velho Tu vai tomar Pedrada Tu gosta de Aplicar Confusão Velho Ele Aplicou Confusão Na gente Depois que eu tomei A parada Ali Eu capturei Toma Tá com 1500 De vida Tá fudido Esse velho Tá é ó Fudido Ah ele vai usar Olha isso Toda hora Velho Ele fica usando A mesma habilidade Total unity Total unity Total unity Eu não vou conseguir Pinsar esse maluco aqui Vai ser impossível Pinsar esse cara Eu vou segurar O máximo Que eu conseguir Aqui Ah já era Esse cara Não tem estamina Pra continuar não Boa Temos dano Fudido No cara Vou tentar fazer O Yoshihiro Ah já era Já era O Yoshihiro Ele tanca Um pouco Né Ele dá dano Porque Ah já era Mano Já era Vamos ver Ele aumentou O ataque Porque tem menos gente Mas ele não tem Estamina Então já era Cara Não rolou Eu tentei Galera Talvez voltar E tentar mais uma vez Acho que não vale a pena Não vale a pena Ficar tentando Igual um idiota O Takahisa Tá muito fraquinho Ele tá Ele não é a sombra Do que ele era Mano O velho não aguenta Mais lutar Não Eu poderia vir aqui Atacar Mas não tem gente Suficiente Eu poderia vir aqui Na cidade Eles tão ocupando Aqui velho Ai morreu Ele morreu Eu coloquei Minha vida na linha Mas uma nação Unificada Escapou da minha mão Ok Eu acho que é uma boa Recuar agora né E o Shihiro Vai ser o líder Do clã Beleza Vamos recuar Recua com todo mundo É o fim de um Lorde Galera Extraia esse maluco aqui Deixa eu ver Destruir Esse jogo Fica me pedindo Pra fazer cada coisa Como o Lorde morreu Deixa eu ver aqui Não tem mais o que fazer Como o Lorde morreu Acho que as políticas É Quando o cara morre A política Acaba né Ah não Pera aí Não acabou não As políticas Estão rolando aqui Opa Pera aí Não Algumas políticas Desativaram Com a morte do cara Velho Caralho Como o cara morreu Desativou Umas políticas aqui Deixa eu ver Sistema Gandhi Já tem Uai Pera aí Ah não Tá certo Tô viajando Por algum motivo O jogo me avisou O jogo aumentou muito A minha grana Depois que o Takahisa morreu Não sei porque O jogo fez isso Não vou vender Nenhum suprimento Bom Eu tentei tomar A droga Do castelo Ali Mas eu vou ter Que recuar Agora Não vou ter Mais condições De tomar Nenhum castelo Ali Recua Volta pra casa Volta pra casa Enche a vida Se prepara Pro próximo ataque Né A gente vai poder Fazer um Proposal Esse jogo Fica mandando Fazer proposal Toda hora Eu tenho que destruir O clã Otomo Né Eu vou conseguir Destruir o clã Otomo Porque Eu consegui tomar O castelo daqui E o castelo daqui Né Acho que agora Meu ataque Vai ter que ser Contra o clã Otomo Não temos escolha O castelo Agatha Tá sem Lorde Porque o O cara virou O cara virou O líder do clã Ahn Deixa eu ver Vamos colocar Um cara bom Aqui Um cara que tem Uma honra alta Um cara que seja Muito bom Vem aqui Tem uma região Aqui que ficou Sem gente Isso aqui é engraçado Attendant Vamos botar Esse maluco aqui O que esse cara Tá vindo fazer aqui Esse Kanetsugo Tem 12 mil soldados Ah é verdade Eu mandei ele Lá pra cima Né Será que eu conseguiria Atacar o clã Otomo Com o Kanetsugo Hum Acho que eu conseguiria Deixa eu tirar O target Daqui Vamos colocar Aqui em outro clã Aqui Não vai rolar Com todos os castelos É claro Deixa eu vir aqui Ahn Esse aqui vai Eu vou deixar Todos os castelos Aqui militarizando Esse aqui Acho que eu não vou fazer Vamos fazer Vai Vamos militarizar E vamos ir pra cima Do clã Otomo Com tudo que a gente tem Melhor coisa Que a gente faz aqui Ahn Military offensive Ahn Castelo Corrosa Qual castelo é esse? O que que ele quer? Ele quer mudar A filiação do castelo Não entendi Ah ele quer mudar Pra ele Ele quer mudar A província Pra ele Eu acho Não entendi direito Mas beleza Rebuild Castletown Isso aqui é importante Como os caras estão longe Vai ser importante Isso aqui eu vou fazer também Excavation Onsen Pra gente poder ter Fontes termais O Yoshihiro O Yoshihiro é casado Eu não sei Deixa eu vir aqui Provins Personnel Mary Não tem ninguém Não tem ninguém Deixa eu ver Eu jurava que o cara era casado Ah Tem um tesouro que a gente pode dar pros caras aqui Não traírem a gente Vou entregar pra esses caras aqui Vamos lá Não peraí O tesouro vai sair de um cara pra ir pro outro Não Não vale a pena não Se é isso Não vale a pena não Eu tava projetando O que eu ia fazer no clã E o jogo foi lá e crachou Galera Do nada Velho Ah Como eu tava falando Eu acho que eu tava falando Sobre dar tesouro pro cara Na hora que eu falei em dar o tesouro pro maluco O jogo deu uma crachada ali Eu não sei porque que isso aconteceu Esse jogo nunca crachou Nunca que eu tava jogando esse jogo Porque ele foi lá e crachou É a primeira vez que eu vejo esse jogo crachar Eu nem pensei que fosse possível Vamos fugir aqui com os caras aqui O clã Mori vai Retomar as regiões aqui deles aqui A gente vai ter que destruir o clã Otomo É o jeito A gente vai com o tempo conseguir recuperar as tropas que foram mortas aqui Remove aqui a marca desse castelo aqui E coloca no castelo do outro 4.000 12.000 Dá pra atacar ali Ah Eu tô com o Yoshihiro agora Deixa eu ver os traits aqui Gunnery Devotion Eloquência Eu acho que eu vou tirar os caras que dão eloquência aqui Deixa eu ver Quem são os caras que dão eloquência O do bigode Dois de bigode E um com a bandana na cabeça Esse daqui Tem que colocar um cara melhor Castle Rage e Devius Castle Rage seria interessante Mas eu queria Eu queria Gunnery Impregnable Hot Blood Deixa eu ver Acho que não tem mais Gunnery Acabou Os personagens que tinham Gunnery Acho que eles não estão mais vivos Bowman Networking Eloquência Castle Rage Ah lá Caraca Não tem mais não galera Olha isso Ah tem esse cara aqui Tá da Moto Nero Ele tá em dever Não seria inteligente Ele também tá em dever Esse aqui Bom vou colocar outros caras aqui Eu posso ficar trocando o Lorde agora Mas não é minha intenção Deixa eu ver É bem melhor colocar uns caras mais fortes Do exército desse cara aqui Ah não Deixa de jeito que tá Deixa de jeito que tá Porque agora que eu tô vendo Não vale a pena fazer isso aqui Então Seguinte Vamos vir aqui no Goodwill Cooperativo 20 Vamos pegar Reinforcement aqui Vamos mandar o nosso Daimyo Vamos mediar aqui Uns reforços aqui Eu poderia Vassalar o clã Otomo Mas não vale a pena Deixa eu ver aqui Se dá pra Friendly Vamos tentar pegar Reinforcement Com esse clã aqui Ah Não, não, não Pera aí Ah Deixa eu ver Porra Esse cara tá performando Pera aí Tá Foda-se Vai esse cara aqui Então Toda hora que eu vou mandar um caro O jogo não aceita Tá bom Então Rebuild Castle Town Ah, de novo O jogo tinha dado uma crachada Aleatória Na hora que a gente ia fazer isso aqui Eu tava vendo a parada O dinheiro subiu Pra caramba Depois que a gente trocou O Daimyo Então O O O Shimazo Tava bem doente mesmo Pro dinheiro Dar uma subida Nesse nível O cara tem que tá Bem doente mesmo Vamos atacar o clã Otomo Ah Eita Ah lá Persuadimos o cara Se juntar ao nosso clã Maluco A gente tá pegando Todo mundo pra gente Aqui do clã do cara A gente tá roubando Os caras pra nós aqui Todo mundo de lá Tá vindo pra cá Ah Vamos ver quem pode vir aqui Substituto Eloquência Não Ah Immovable Courageous Contra-ataque Capitão Olha Vamos colocar esse cara aqui Esse cara aqui É o cara que a gente Já colocou daquela vez Antes do jogo Crashar Incitar Excavate Onsen Acho que isso aqui é melhor Tá faltando dinheiro Eu vou comprar Eu vou pegar aqui Eu vou sempre vender um pouco De suprimento aqui Honor Commendation Quem eu posso promover aqui Que me vai Não tem ninguém Que eu posso promover aqui Eu só ganhei honra Mas não tem ninguém Que eu posso promover Política Vamos ver System reform Nível Nível 3 Esse negócio De resupply Base É bom demais Mas não sei Se vale a pena ter Agora Ah Deixa eu ver Sistema postal Aumenta o alcance Do meu da M.O. Me permitindo Não precisar Usar Não precisar Utilizar Outra parada Pra eu ter que Não precisar Fazer província Né Não precisar Fazer província É uma coisa interessante Não tem nenhuma Não tem nenhuma pesquisa Aqui que me vai ser útil Tá Nenhuma aqui Por enquanto Talvez o system reform Aqui Vai ser muito útil Eu posso fazer uma base Como resupply Base Acho que eu vou fazer Vamos fazer isso aqui Uma resupply Base Vai ser uma base De De suprimentos Que eu posso utilizar No meio do caminho Quando eu tiver indo Quando eu tiver Indo pra algum Ataque Eu posso usar A base Como base De suprimentos Aí os meus Suprimentos Vão durar Muito mais tempo Acredito Que seja Esse o objetivo Castelo Izumi Se desenvolveu Será que eu consigo Mediar Acho que não tem como Fazer uma aliança Com o clã Mori É impossível Esse clã É poderoso demais E eles provavelmente Devem me odiar Agora por causa Das batalhas O mensageiro Chegou da corte imperial Ele quer amizade Ele quer que eu dê Dinheiro pra ele Tá bom Pega aí Dinheiro Olha Ganhei prestígio O clã Kamashi Chegou em 40 De trust Reinforcement Pronto Ataca o castelo Do inimigo Aqui por favor Deixa eu ver Olha o dinheiro Que a gente tá ganhando Agora Military officer Esse cara Quer mais Military officer Tá bom Vai Troca aí Chato pra caramba Deixa eu ver Eu tenho gente suficiente Pra tomar o castelo Do clã Otomo Aqui As batalhas Desse episódio Foram ótimas A gente deu Muita pedrada Na cabeça Do Motonari Mori Mas o cara Era forte Pra cacete O cara Consegue curar O exército Dele Aí não tem Graça Aí não Motonari Mori Olha o dinheiro Que a gente tá ganhando Vamos ocupar Aqui Os nossos aliados Estão vindo Com a gente A gente vai conseguir Tomar essa cidade Aqui Com a ajuda Dos amiguinhos Ah lá 28 mil Assimilar tribo Vamos assimilar Essa tribo Assimilar tribo Distant employment Não consigo ainda Porque falta Dinheirinho O clã Kono Vai ser nossos aliados Por dois meses Eu acho que eu não preciso Mantenha aliança Com aquele clã Não Já chegamos Aqui Mas precisamos De gente Ah vamos lutar Aqui Já tem gente Aqui Vamos lá Já tem gente Aqui galera Não tem como Atacar com mais De um personagem Não O caminho Tá fechado Já Já tem Quatro personagens Aqui É Sorin Otomo Você Demorou A morrer Né Ok Mil Dois mil Dois mil Fraco Eu diria Bem fraco Todo mundo vai atacar Por aqui Não tem o que fazer Ó A gente tá num lugar Que não é ruim A gente não tá num lugar Ruim aqui Ô filha da puta Por que que você veio Por aqui Ah ele tá vindo por aqui Eu acho Eu acho que essa vai ser Aquele tipo de batalha Que os caras Simplesmente Vão vir tudo pra cima Por um lugar só A gente vai ficar esperando Ver quem cansa primeiro Só ver o que que o monge Vai fazer Deixa eu ver aqui Esses caras aqui Olha Acho que pra cá né Deixa os caras brigando aqui Vamos vir pra cá Ataca aqui pelo lado Aqui Vamos tomar esse Esse Music Outpost Aqui Ele não toma ataque de pinça Por causa disso aqui Tem um negócio aqui Impedindo o inimigo De ser pinçado Né Não deixa ficar cansado Aqui Vamos lá O monge vai usar A habilidade nojenta dele De bufar Beleza Ganhamos aqui Vem pra cá Pera aí Recuou né Monge Vem pra cá Deixa o maluco Pronto Brigou aqui Aqui é nosso Esse monge Vai me dar Uma bela Duma Super Vamos vir aqui Esse cara tá vindo aqui Não porra Agora ele tá vindo Tiro de mosquete Vamos ver Vamos quebrar aqui O cara recuou Ao invés de defender Isso é estranho Com isso aqui Quebrado Ele não vai mais conseguir Impedir Ataque de pinça Né Mata aqui Pronto Capturamos um Capturamos um monge Chamado sexo Eu não vou nem ler o nome do monge Coitado Beleza Podemos esmagar o Sorin Otomo Podemos Devemos esperar Sim Espera Filha da Por que você tá indo pra cá Caralho Completamente louco Ah Tomou Morou cara Mano Esse cara é muito louco Vamos revezar os caras aqui Melhor coisa que a gente faz Pinsamos os inimigos aqui Porque agora a gente pode pinçar Essa é a nossa única vantagem aqui O cara usou a porra da parada ali Restaurou a vida Não tem como quebrar aquilo ali não Aquilo ali que o maluco usou Esse cara vai usar Raikin Maru Olha o dano Ah Não tem como fazer com um ataque desse aí Um Raikin Maru Boa Pinser geral aqui com os caras O foda que o maluco ficou exausto Alguém acabou com a vida dele aqui Quem foi que fez isso com esse cara aqui Pra eu saber Alguém deixou o maluco exausto ali doido Destruímos o portão Destruímos o inimigo Destruímos o portão Beleza Nada mal Nada mal Não entra aqui Não entra Não entra aqui Vai dar merda Espera aqui Sai daí Beleza Tamo vivo Seguinte Não tem como passar por aqui É tudo ou nada galera Caralho Olha isso Como é que defende essa merda Deixa geral encher a vida e vamos Como é que a gente vai fazer isso cara Ah vamos lá Só tem um caminho cara Que merda Que merda Esse castelo aqui Vai lá Olha o que aconteceu cara Na hora que a gente invadiu As torres mataram a gente galera Caralho Impossível esse cerco aqui velho O nosso clã Depois da morte de papai Ficou fraco Talvez dê pra destruir O castelo aqui Dos caras aqui Porque só tem um lutando né Talvez dê pra destruir isso aqui ó Ah não Droga Acabou Porra A gente quase ganhou hein A gente quase ganhou desses caras aqui mano Eu tenho mais um cara chegando aqui Será que eu consigo dar conta? Ih a merda que vai acontecer agora Vai recuperar o que? Beleza Recuperou uma província só Ok Ok Foda-se Beleza Ok Perdemos uma batalha Ok Sem problema Aqui tem 12 mil maluco vindo Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ah a gente tá é fudido Deixa eu vir aqui marchar Deixa eu ver Vai se juntar a mim colega Não cara Não era pra ter marchado todo mundo Não cara Não deu pra marchar contra Não caralho Por que que vocês tão viram pra cá? Eles tão marchando contra o castelo errado Eles tão marchando contra o castelo errado Deixa eu ver Tinha um cara indo pro castelo errado aqui Maluco Esse cara aqui é porque eu Eventualmente botei ele pra marchar pra lá Eu vou ocupar o território dos caras aqui Eu vou tomar a terra dos malucos aqui Vai ser minha isso aqui Distant Employment Vamos empregar um cara lá na puta e pariu O maluco com networking Ele ajuda muito né Deixa eu ver como é que tá a nossa aliança com o cara aqui Porque a gente perdeu uma batalha né Ah dá pra fazer amizade com a corte imperial Não sabia Olha só Vou mandar meu da M.O. Vou mandar meu da M.O. Fazer amizade com a corte imperial Por que não? Deixa eu voltar a fazer amizade com o vizinho aqui Pra poder ter reinforcement né Esse cara ganha só dois por meio Mas não tem problema não Vamos lá Ocupamos aqui Vamos esperar chegar mais gente Pra fazer o cerco Talvez dê pra fazer um cerco bem maneiro aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nós temos 15 mil soldados Tá de sacanagem comigo né Deixa eu ver aqui ó Esse cara da tribo aqui Não dá pra mandar embora Porque esse cara Ah mano vai se foder Aconteceu de novo Veio uns cara ruim aqui Deixa eu ver aqui 2 mil Veio um pessoal ruim cara Ah Aí é foda Ó Esse cara aqui tem que chegar Vamos mandar embora uns caras fracos O Kanetsugo fica Esse cara aqui não tem como fazer nada Ele tem mais unidades do que eu Mas a soma dá menos do que o que eu tenho né Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Vai dar merda esse aqui Vamos ver Ele já reconstruiu aqui Ih Tá tudo quebrado galera Vamos ver Tá tudo quebrado Isso é interessante Tudo quebrado Vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu poderia fazer uns covert ops Pra destruir o castelo dos caras Mas não adianta absolutamente nada Se vocês ouvirem fogos de fundo É porque a favelagem começou aqui Porque tá tendo jogo Tá tendo futebol e é assim O carioca quando tá assistindo futebol Ele quer que todo mundo saiba que o time dele ganhou Beleza Beleza Cavalaria Vamos ver o dano que a gente dá Pinsamos os caras aqui Porque agora pinçar é permitido Vamos ver o que as torres vão fazer Eu acho que as torres vão atrapalhar de novo Vamos ver Eu vou atacar com tudo ou nada Porque vai chegar um pessoal aqui e vai ajudar Se a gente conseguir quebrar um portão Se a gente conseguir quebrar um portão É vantagem nossa Eu vou quebrar um portão Eu não vou recu... Ah, fudeu Ai, Kirimara Não, vai usar a parada aqui Vai dar dano em área Nooooh Ridículo, cara Ridículo, cara Olha isso Caralho Caralho A mesma merda que tá acontecendo aqui Aconteceu quando nós estávamos Lutando contra o clã Otomo E nós éramos fracos Ahai, Kirimara Olha essa merda, cara Eu preciso que o cara recue o cara Quebra o portão, cara Já era isso aqui Mais uma batalha que a gente perdeu Destruímos o portão Mas não adiantou de nada isso aqui O inimigo não vem pra cima, cara Além do inimigo não vir pra cima Se a gente for pra cima Olha só Olha só Conseguimos fazer o cara ficar Conseguimos fazer o cara ficar pinçado Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, mas vai acabar aqui Vai acabar a batalha Embora a gente tenha conseguido Pinsar o maluco Acabou aqui Ele vai usar a porra do Haikirimara agora Já era Curou Mano, não dá Por aqui não dá Por esse lado do Japão não dá Que merda, cara Que merda de Clã Mori, cara O Clã Mori Tomou um pedaço Da porra da ilha E não me deixa passar Aí eu tenho que passar Pelo território do Clã Mori Pra cercar o castelo E não consigo Como eu não consigo Eu sou obrigado a ir pela frente do castelo Aí eu não tenho opção Agora eles vão ganhar Porra do Buff Lá de novo Vai buffar em área Pum Eu vou me fuder Ah lá, de novo De novo, cara Ah lá, de novo Que merda, cara Os caras traíram e se juntaram aqui Vamos ver como é que vai ser essa merda Ó Você Yoshitora Não sei se você consegue lutar Acho que você é ruim Você aqui Você Eu acho que dá Dois mil Quatro mil Ó Você vem Você vem Aqui tem três Falta mais Ó Yoshihiro Yoshihiro E o Tadamasa Esse cara aqui com mil Yoshitora Não tem o que fazer Vem pra cá Vamos tentar dar a volta Sei lá Vamos tentar dar a volta É o único jeito Esses caras aqui tem que dar a volta Senão a gente tá fudido Ah Comércio total do clã Foi atingido Eu posso comprar Tesouros melhores agora A aliança com o clã Kono Vai acabar Já já a gente resolve isso Não tem problema Ah Esse cara aqui ó Esse cara nem é forte o suficiente Pra tá aqui Mas vamos Vamos vir aqui com ele também Tem você pra cá Vamos vir pra cá com o geral Yoshihiro Cerca com todo mundo aqui Essa merda A gente vai ter que A gente vai ter que De novo Ocupar um território Porque a gente apanhou Que inferno cara Dominar um território Beleza Conseguimos Assimilar uma tribo É nosso A trégua com os caras Vai acabar Mas não tem problema Eles estão longe pra cacete Vamos vir aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Acho que tá tudo certo Aqui Tá tudo certo Aqui Desse lado Aqui Beleza Tá todo mundo aqui Dezoito mil babacas Aqui Eu acho que a gente consegue Invadir esse lugar aqui Dá pra atacar com esses caras Deixa eu ver Eu acho que dá pra atacar agora É a última Vamos tentar cercar com todo mundo Tem um cara que tá ali em cima Que não vai atacar O negócio é cercar com todo mundo Galera É o único jeito de fazer um cerco De Decente aqui Beleza Chegamos a 40 Com o clã Kono Vários Here say Destruir Maluco Os caras tão Toda hora pedindo pra fazer Convert jobs Vai lá Faz lá Destrói lá aquela merda lá Esse cara aqui Vem cá pra cima Vem pra cá Depois vem pra cá Ok Beleza Recrutamos o cara aqui Ok Mais um cara System reform Nível 3 Agora é esperar Pronto Ocupamos aqui Ocupa rápido Vai Pronto Beleza Conseguimos Que merda Beleza Conseguimos Galera Vamos lá Cerco Porra Vamos ver Ainda assim A gente tem chance De perder Ainda assim A gente tem chance De perder Por causa do Dos soldados Que tem do outro lado Porra Reconstruíram Tudo Cara Tá de sacanagem Não Esse cara Esse cara não vai lutar Tem um cara aqui Que não vai lutar Porque Se quer ele tem dano Esse maluco aqui Vamos ver O que a gente faz Aqui Você Vem aqui Na frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foda A gente tem menos chance De ganhar agora Porque o inimigo Reconstruiu A porra Do lugar todo Deixa eu vir aqui Vem aqui Para essa direção Tem que derrotar Esse monge Aqui Senão ele não vai Nunca A gente não vai Nunca conseguir Quebrar aqui Se não quebrar Pelo menos Um negócio Aqui Já era Acho que dá Pra quebrar Isso aqui Quebrou Boa Caralho Quase que a gente perdeu O cara vai usar A porra Do Tambor Bongo War God Vem pra cá Você Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Se fizer direito Ganha Se fizer merda Perde Esse cara Olha Continua Pra cima Desse cara Aqui Ogetchi Tequi Otaque O cara jogou pedra Fudeu Tirou a estamina da gente Eu espero que a gente não morra por causa dessas pedradas Vamos cercar aqui e vamos quebrar mais um Eu acho que dá pra quebrar mais um aqui Boa, tomou um tiro de mosquete Eu espero que dê pra matar Tamo pinçando, GG Boa, cavalaria Vai matar alguém Capturamos sexo O monge, isso nos deu um pouquinho mais de tempo Aqui vai dar merda Vamos recuar aqui que os caras enchem a vida Ah lá, o cara recua também, otário O cara recuou, vou quebrar aqui O cara recuou, muito burro Beleza, geral recuou aqui, isso é interessante É interessante quando geral recua Porque isso nos ajuda a destruir o inimigo mais fácil Quebra aqui rápido Vamos ver se a gente quebra esse negócio aqui pra matar o cara Boa, quebramos mais um aqui galera Isso aqui impede o cara de Acredito eu, de ter defesa né Boa, destruiu mais um aqui Não acredito nisso Ahn, tá Você vim pra cá Você vim pra cá, é o jeito Ahn, você vim pro portão aqui Vamos atacar sem medo Cavalaria Eles vão bufar, eles vão atacar tudo de mim aqui né Eles vão usar a parada do buff Vão usar o dano em área Vão se curar, ó A merda Derrota esse cara aqui Talvez eu consiga recuar pra não morrer Isso é interessante Vamos ver, vamos ver, vamos ver Boa, acercamos todo mundo aqui Capturamos mais um Talvez a gente não esteja completamente perdido aqui Nessa batalha aqui Salvo, beleza Dome o tiro Tamo ganhando galera Ahn, o idiota não participou O Beki não participou da batalha Eu vou quebrar o portão Vou sair correndo aqui Boa, capturamos o monge dos caras aqui O monge à prova de balas Tamo capturando vários caras aqui Pronto, capturamos o portão Com o portão quebrado Vamos ver Quando eu quebrar o portão Vou dar uma recuada Porra, Beki Fudeu Raikirimaru Os três Tá Você recua pra cá Você recua pra cá E você recua pra cá Todos os três recuperam vida aqui Ahn Você vem embora pra cá Ah, o cara que foi pego Já era Nossa O Beki vai matar a gente Cara Aí fudeu Beleza Vamos Vamos tretar aqui um pouquinho No que ficar Verdinho daqui A gente volta aqui Se esse cara usar de novo Eu vou ficar muito puto com ele Vamos esperar recuperar aqui todo mundo Pra quebrar esse portão aqui Pronto Recua pra cá Recua pra cá, filha da puta Aê, conseguimos O cara ficou sem estamina nenhuma Ah, mano Vai tacar pedra na gente Não Caralho Não, recua de novo, né Recua de novo, né Acabaram com a nossa estamina Quebramos o portão Se a gente capturar o centro da cidade A cidade é nossa, né Tem isso ainda, né Vamos tentar capturar a cidade Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai levar tempo Ah, o cara tá recuando aqui O otário Ele recuou pra defender aqui O beck Vamos fazer o seguinte, então Recua pra cá Recua pra cá Vamos quebrar aqui no meio Vamos quebrar um por um Quebrar esse Quebrar esse aqui E vamos ver o que que dá Ah, vamos tomar a porra do Haikyurimaru, né Vamos ver o dano Nossa senhora Seiscentos Aí é foda Deixa eu ver Esse cara aqui recua E se ele morrer a gente vai perder Vamos ver se a gente consegue tomar a cidadela pra gente aqui A gente tá tomando a cidadela Tecnicamente eles não estão conseguindo dar conta aqui Boa, destruiu essa merda aqui Ai, cara Beleza, o Otomo tá apanhando Recua com esse cara aqui Vem o Yoshihiro aqui A gente tá matando o cara O Sorin Otomo vai morrer Destruído Pronto, a cidade agora é nossa Quebramos aqui o refil dos caras Não tem mais refil, não tem mais Coca-Cola pra vocês Conseguimos Conseguimos, eu acho Ah, esse cara vai usar a porra do Haikyurimaru Vamos ver Maluco, olha o dano que ele deu no nosso... Ah, mandou embora o nosso... Olha esse cara Nojira Ainda bem que a gente conseguiu segurar aqui, né Olha lá, o cara se bufou Ele perdeu a vida toda, mas ele... Que isso? O maluco recuou assim que chegou perto, o Tadamasa Ah, recuou mais um Já era Olha isso, galera As torres do inimigo mataram os nossos personagens E fizeram a gente recuar Já era Perdemos aqui Olha isso, cara Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? Na cabeça de vocês faz algum sentido? Olha isso, velho Vai, toma no cu Olha isso, velho O castelo impossível de ganhar Ah, tá de brincadeira comigo Ah, o castelo do cara ficou ali faltando, tipo... Um tiquinho E de novo vai acontecer, de novo a parada Olha isso De novo ele vai recuperar a porra do apoio A gente tá quase ganhando Cadê todo mundo vindo aqui? Cadê o restante do clã? Ninguém mais tá vindo, galera Aí não, né Aí não Olha isso Olha isso Cara, não, né Vocês não tão indo por quê? Cara Ah, que tristeza, cara Na moral Só sobrou tribo Só sobrou gente fraca Pra invadir o clã Otomo Que merda, cara Merda total, cara Merda Merda total isso aqui Total a merda 1 de HP Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? Merda Olha, não dá pra fazer Covert Ops Bom, galera Eu vou encerrar essa merda por aqui É, eu tentei Esta porra de clã Não aceitou ser dominado O castelo deles nem é melhor defendido que o meu Só que tá longe pra caralho Vejo vocês no próximo episódio dessa merda aqui Fui Tchau 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 Tchau